E a resposta de todas as perguntas que aqui nós chegamos nesta noite Deus, se preciso for nesta noite, o Senhor possa batizar com o Teu Espírito Santo Se porventura entrou alguma pessoa aqui nesta noite, ó Pai amado Alguma criatura que não conhece o Teu Santo e Poderoso amor, meu Pai amado Que nesta noite venha se entregar a Ti de baço e corações abertos, ó Pai amado Que nesta noite ela vem encontrar o caminho da salvação Que nesta noite ela vem encontrar o caminho que é Ti, Jesus Cristo O caminho que leva ao Pai Deus, toma o Teu Filho nesta noite, ó Pai Que Ele venha ser um canal de bênção Que Ele venha transmitir a Tua Palavra E que a Tua Palavra venha E produza o efeito para qual vai ser mandado esta noite Tudo isso nós te pedimos no nome e sacro santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo Amém Quero cumprimentar uma alegria de uma paz, Senhor, amém? Amém Poder ir tomar as nossas cenas nesta noite Dizer sem nenhuma demagogia Que eu estou muito feliz de poder mais uma vez Cumprir com nossos irmãos aqui Amigos Jardim Panalto Quer ver Mas foi ver algo Que é um amigo de longa data E toda a igreja Eu fico a ver até envergonhado Porque São tantos amigos amados Que todo mundo que passa quer abraçar E às vezes falam Ai meu Deus, parece que Não quer citar, né? Quer ser visto, mas não é isso não, irmão É que eu tenho um grande carinho por cada um Que está aqui Que sempre trata a gente como se a gente estivesse em casa Então louvo a Deus Para ver cada um de vocês Da coordenação do adolescente Louvo Lírio, louvo que aqui está A vida da vitória Que tem Ter esse convite Por mim dela Então louvo a Deus O Senhor que eu falei Há quantos anos que você está aqui, né? Pensa Porque eu lembro dela Uma pequenininha regida Uma pena E eu te caí Adorando o Senhor Vai nessa tua força Muito feliz De estar aqui nessa noite Para Deus saia Minha esposa E nessa data Minha filha Que também está aqui Que bom que tem Glória a Deus Porque tem gente Que precisa estar aqui Nessa noite Ele estava aqui Enquanto os dores Que cantavam Guia-me Para quem tinha Confio sobre as águas Eu também Eu comecei a lembrar De tudo aquilo Que nós temos passado Com o Senhor Mas que bom que Ele nos faz Andar sobre as águas Querida Mas eu quero te dizer Uma coisa nessa noite Que andar sobre as águas Não é fácil Porque quando o Senhor Me chama para andar Quando Ele fala Vem É para você pisar Onde não é sólido Onde não é terra firme E é onde a tua fé E a minha fé é provada É para saber Quando confiamos Ou somente Dizemos que confiamos No Senhor Mas se nessa noite O Senhor adorou Dizendo Leva-me Senhor Para um esperto De ti Sobre as águas Glória a Deus É para confiarmos Que é quem Que nos chama Se responsabiliza Pela caminhada Sobre as águas Eu estava ali sentado E comecei a lembrar Talvez a minha esposa Começou de casa Nem se lembrou Mas a última vez Que chegamos aqui Contamos o testemunho Da cura da Laura Do milagre que aconteceu E foi uma das últimas Vezes que a gente Viu para o culto Antes de ela dar luz Porque enquanto Nós estávamos contando A vitória O inimigo não parou De trabalhar Querido Mas aquele que é Contra nós Não é maior Do que está A nosso favor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Enquanto eu cantava E contava Que o Senhor Tinha feito cura Na vida da minha esposa No ventre dela Na vida da Laura No último mês De gestação Ela teve ameaça De parto Prevaturo E Nos últimos dois meses Então a gente Acabou não ir mais Para a igreja Porque ela teve que ficar Em repouso absoluto E eu estava lembrando Que foi uma das últimas Vezes que a gente Veio para o culto Glória a Deus Trouxemos a palavra Teve salvação de alma Mas ainda Estávamos na metade Do caminho Sobre as águas Não estávamos no barco Mas Jesus Estava conosco Jesus Não nasceu Pela dor Chegou no dia certo Na hora certa Porque cada crente Tem que ver uma história Particular com Deus É uma história Inécta Que vem para a tua vida Aleluia Era sobre as águas Mas ele estava no controle Passamos ali Mas a vitória Queridos Foi muito grande É como se eu Depois de um fechamento De um ciclo Muito lindo De tudo que a gente Viu aqui com vocês Aleluia Porque foi essa mesma igreja Naquele ritmo Que Deus fez a promessa Que nós compramos Um terreno Sem um centavo Foi essa mesma igreja Que nós contamos Sobre a gravidez Sobre o milagre E eu volto aqui Não só para falar Que Deus fez o milagre Na vida da minha filha Mas que ele fez o milagre Completo Pastor Logo que no dia Que a casa Ficou pronta A Laura Também nasceu Você não entendeu Que eu quero te falar Que foi no dia Onde todos falavam Que não ia dar tempo Onde as condições Diziam que eu não ia conseguir Foi naquele mesmo dia Que Deus matou E mostrou Para a minha vida E para todos Que ele é meu E quão grande ele é Que ele é aquele Que ele prometeu E é ele para cumprir Aleluia No dia da mudança Ninguém entendia Como aquilo tudo aconteceu E às 11 horas da noite 23 horas Estávamos Dentro da sala do parto E eu contei Para o milagre saindo Glória a Deus Aleluia Aleluia Vale a pena Caminhar Sobre as águas Para o ar Vale a pena Conciar Mas andar sobre as águas Fazer viver um dia Sem saber Como será o outro Você não sabe O que vai acontecer O que vai acontecer Bate na tua porta Você é ser humano Mas você não pode olhar Para a dificuldade Tem que olhar para Jesus Se você olhar para a dificuldade Você vai se afogar Mas olha para Jesus O autor e consumador A tua fé Ele não tem que olhar Caminhar Cada passo Passa por espaço Até chegar no barco Bicho, nessa noite Você chegou aqui Quase se afogando Toda não tem problema Sabe por quê? Se você se afundar Ele não te larga afundado Ele te socorre Pega na tua mão E fala Opa Não se esqueça Que estou contigo E foi eu que te chamei Foi ele que chamou Para o Pedro Foi ele que me perguntou Não foi ele que se afundou Foi ele que me perguntou Quero andar sobre as águas É ele que te pergunta E me pergunta Quero andar sobre as águas Então não se preocupe Com o dia de amanhã Basta a cara de seu mal E ele proverá Na sua vida E eu quero agradecer Tanto os alunos Tanto os alunos Porque hoje Tão cabeça completa Glória a Deus Aleluia Pronto Para receber de Deus Aquilo que ainda tem Para nossas vidas Porque é vitória Luta Vitória Luta Vitória Luta Até que Vem Jesus Aleluia Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Natal Vem Senhor Vem Senhor Aí quando chegar esse dia querido Você não vai mais precisar Caminha sobre as águas Você não vai mais precisar de medo Porque você está lá Frente a frente com o Pai Glória a Deus Mas enquanto esse dia não chega Vamos nos colocar de pé Glória a Deus Para que o Senhor fale conosco Amém Glória a Deus Eu confesso que Fazer o esboço de hoje foi Mais difícil Mais difícil para mim E até Eu estava falando Senhor Hoje é um dos dias que Parece que você tem Forças Para falar E você que é só Ficar sentado ouvindo Mas visto na palavra Eu entendi que Não é a gente que fala Nós só somos instrumentos Porque quem manda É aquele que se responsabiliza Pela mensagem Glória a Deus Glória a Deus E Orei ao Senhor E nós iremos falar sim Sobre esse tema Então eu quero pedir Que os irmãos abram As nossas vidas Podemos dizer que é Seu capítulo 2 O verso 1 Ezequiel capítulo 2 O verso 1 Eu já estou olhando Para mim atento E diz assim E me disse Filho do homem Põe-te em pé E eu falarei contigo Eu vou repetir novamente Para ficar Pensado nos corpos Para essa noite E me disse Filho do homem Põe-te em pé E eu falarei contigo Se olharmos esse versículo Isolado No seu contexto Aparentemente Aparentemente pode até Estar falando Uma coisa boa Põe-te em pé Eu falarei contigo Falarei Sobre a tua vitória Falarei Sobre as tuas conquistas Mas quando nós vamos Ler o livro De Ezequiel Nós vamos entender O que Deus Quer falar Para ele E a primeira lição Que a gente entende É que antes de Deus Falar com Ezequiel Ele dá uma ordem E essa ordem é Põe-te em pé Para que depois Eu venha falar contigo Ou seja Primeiro tem que Ficar em posição Para depois ouvir O que Deus quer falar É muito bom Vim para o congresso E a gente Logo remete isso A uma festa E queremos Batir com o Espírito Santo Dons Cura Milares Mas na verdade é Que O pai repreende E castiga Todo aquele Aquele âmbito Não fala isso É só uma palavra Não sou eu que fala E é bom Sabermos que o pai Não se repreende Porque Você não repreende É porque ele ainda Tem uma ordem Na nossa vida É porque ele ainda Não abre mão De mim Quando Deus fala Com Ezequiel Ele dá uma ordem Põe-te em pé E eu falarei contigo E o que Deus Tem para falar Com o profeta Não é algo Que qualquer um Gostaria de falar Porque A história Vai nos falar Que Israel Vive tempos Nebulosos Onde a idolatria Tem entrado E onde Deus Vai falar Para o intermédio Profeta Que ali Que ali era Que ali era A casa Rebelde Profeta Dizendo Põe-te em pé E eu falarei contigo Deus queria falar Para o profeta Sobre tudo aquilo Que Israel Estava fazendo de errado E que não agradava O Senhor E era um livro Um livro cheio de aflições De dores e de reais Porque Deus Quem é luz E quem é luz E quem treva É por isso que eu falei Que era tão difícil Fazer essa palavra Mas aí eu lembrei Que não foi eu Que estou ali Foi você Que estou ali Glória a Deus Aleluia É difícil querido Mas é a realidade O povo de Deus Um dia vive O milagre do mar se abrindo E no outro murmura Glória a Deus Aleluia Prefere A semana e o bebido Do instinto Não percebendo Que Deus tem que mandar Todo dia para tua vida Eu não mando a comida Reficar Querido Ele cuida Da tua vida E na minha E é por isso Que a palavra É difícil Mas eu já tinha Falado profeta Ponte pé Glória a Deus E a gente vai entender Algumas coisas Nessa mensagem Primeiro que não é um profeta Que escolhe a mensagem Mas Deus É quem manda a mensagem Sabia disso É Deus quem manda Não é um profeta Que pode escolher Assim como a escolha Do profeta Também não é Humanamente falando Porque há O celestial É Deus quem escolhe É nem verdade Que hoje O cargo O nome Profeta Já não se existe mais Porque Jesus é o último profeta Que existe Glória a Deus Mas profetas Somos todos nós De uma forma figurativa Quando somos instrumentos De Deus Nessa terra Mas no Velho Testamento O profeta É alguém Que Deus escolhia E com Deus Os critérios São outros Por isso é que a Bíblia É recheada De presente Para a gente Porque Deus ele é aquele Que escolhe o maior Para ser rainha É aquele Que escolhe o menor Para se tornar rei Então naquela época Quem seria o profeta Tem que esperar Porque O que o profeta Falava Deus se responsabilizava Aleluia O profeta Quando recebe Aquela Visões Que ele Começa a ter visões Deus fala assim Olha Come do rumo Que eu vou te dar E a gente vai entender Que Não era o que o profeta Queria falar Mas era o que Deus Tinha para aquele povo Aquele tempo Aleluia Aleluia E é interessante Porque O profeta Muitas vezes Não é bem visto Diante dos olhos Das outras pessoas Não é isso? Como a irmã disse aqui Às vezes são muitas pedradas Às vezes são muitos Ais Porque normalmente O profeta Ele anda na contramão Do que a gente não quer E a gente estava Um conversa adolescente E ultimamente Eu tenho falado Isso lá em casa De como nós temos perdido O temor a Deus Na minha época Irmão E olha que eu só Tenho 28 Eu vou fazer 29 ainda Mas não parece Gente Aqui é uma época Bem atrás Porque nós tínhamos Medo de subir Esse impúlpito Nós tínhamos medo De entrar na casa Do Senhor Com pecado Porque era só o profeta Olhar para nós Que Deus revelava E não importava Se era congresso Querido Não importava Se a casa Estava cheia Ou vazia Deus falava O que ele tinha que falar Doresse a quem Doia Mas hoje Todo mundo fala Casa do Senhor Dentro do Senhor Mas está vivendo Como dentro de Jeremias Esse povo me louva De lábios Porque seus corações Estão distantes de mim Glória a Deus Aleluia Irmãos Juventude O pecado Ainda é pecado Está aqui hoje Amanhã Não se importa De estar na balada Não se importa Ah Deus Tem misericórdia Mas não se importa Não tem medo De perder a salvação Parece que o céu É uma utopia Parece que nada Mais é realidade Ah querido O dia virar Tomara que você Se converta hoje Porque talvez Ele volte hoje E é ter certeza Que começou a abertura Fará com que você E eu Se fortifique Porque maior É aquele que está Danos Onde é Aquele Deus Estava em outra terra Mas aquela terra Não estava Dentro dele Você está no mundo Mas o mundo Não pode estar Dentro de você Eu li uma frase E achei interessante E a frase Dizia assim Tem gente Tem gente Que aqui na terra Não mora Não jejua Não lê a Bíblia Não sente falta De Deus Vai querer fazer O que no céu Porque no céu Querido Eu amei De ver Deus Mas tem gente Que não sente Nem falta dele Aqui na terra Vai querer fazer O que no céu É forte Sente falta Aqui na terra De puxou De rir meus amigos Mas de Deus Não sente falta Tá pensando Que vir na igreja Que a gente liga Tá bom Só sentar aí E falar Que é templo do Senhor O caso do Senhor Tá bom Convertei-vos Arrependei-vos Converte o coração A Deus do Senhor Hoje Porque eles Se preocupam com você Não adianta Só ser amigo do Evangelho Desculpe Tem gente Que nunca quer Tomar a decisão Porque sempre fala Não, mas eu sou amigo do Evangelho Eu tô indo pra igreja Querido O Senhor é tomado a força Deus quer uma decisão Da minha parte Da tua parte Sabe por quê? Porque Jesus é difícil Não é malhosa Estar dentro do barco É viver momentos difíceis É ter que passar Pelo medo De se afogar É ter o medo De ir das outras Bateres sobre você Do barco naufragal Mas é ter a certeza Que Jesus está com você Mas tem gente Que ser amigo do Evangelho Já tá de bom tamanho Mas Jesus hoje Quer compromisso Comigo e com você Diz-nos hoje Que é decisão E é decisão De crente Que fala que é crente Se veste como crente Pode até cantar como crente Mas Deus te conhece crente E pra ser crente Tá um pouco diferente aí A casa era rebelde Mas Deus não tinha aberto mão Na casa Olha aqui Jesus A casa era rebelde Mas Deus mandou mensagem Sabe por quê? Porque depois Da mensagem dura Que viria Varia mais o recado de Deus Se o povo quiser Eu também quero o povo Se o povo se converteu Eu também quero Na frente a gente vai entender Que tudo que Deus queria Era reconstruir Israel Era reatar aquela aliança Que já estava quebrada Mas pra isso acontecer Antes Teria que Haver Mudanças Antes de vir a glória Tinha que abrir O arrependimento Antes de vir a presença Tinha que reconstruir os altares Deus não tinha aberto mão de Israel E Ele também não abre mão de mim Nem de você nessa noite Olha a glória Porque tem Tem história Que até os pais Abriam mão Tem história Que o pai fala Ih, isso daí não vai dar jeito não Levei com a igreja Só conversa É culto E não chama pra frente Ele vai E nada muda Mas que bom Que Deus não olha Como vê o homem Pode até o teu pai E tua mãe Abrir mão de você Deus não abre Ele te fala Ele insiste Ele não existe Porque eles querem O que ninguém consegue ver Nessa noite Eles tiveram na frente Se eu não estar cantando Eles tiveram na frente Se eu não estar Dali na palavra Tem vezes que até a gente Que é tempo Que o Senhor não consegue ver Não foi isso Samuel por pouco Não urge Outra pessoa Mas aí Jesus Mas aí Deus Vem e fala Samuel Eu não vejo Como vê o homem Como vê o exterior Mas eu vejo Que eu vejo Nessa noite E Deus consegue Te enxergar Lá por dentro Essa noite Ele te lembra Então não se importa Não com as magmas Porque a gente tem Deve estar falando Com ela Caso é rebelde Deus ele falou Com você Então o teu coração Porque ele te ama Ele te ama Aleluia E o nome Mas você E é lindo Quando nós vemos A história De muitos cristãos E eu lembro De um testemunho Que eu ouvi Que existia Um pastor Profeta de Deus Que andava na contramão E por andar na contramão Negava vidas pedradas Queridos E um dia Ele se revoltou E ele falou Eu não quero mais Isso pra minha vida Não vale a pena Ser profeta Não vale a pena Andar na contramão Porque só é uma pedrada Porque a gente Que pensa que é um profeta É homem de Deus Não tem medo não Querido Elias Já tinha visto Maravilhas Mas sentir Em certa ocasião Medo de seu coração Ele se escondeu Na caverna A vida de um cristão Querido É de altos e baixas É uma balança Onde você está aqui em cima A não ser a mais baixa Mas quem te sustenta É o Senhor Jesus Então o importante Não é saber Se hoje Você está lá em cima Ou lá embaixo O importante é saber Que quem está te segurando É Jesus Aquele pastor Querido Ele vai falar Que naquele dia Ele colocou no seu coração E marcou Ele falou Olha Semana que vem Eu vou pra uma daquelas Casas noturnas E vou fazer Tudo que eu nunca Pude fazer Porque não vale mais a pena Não vale mais a pena Porque tem gente Hoje que está tão difícil Que parece que O certo É que é o errado Parece que você Que não quer fazer as coisas Erradas Parece que você É que é o errado Mas a história vai falar Que Aquele pastor Então chega ali Passa a semana Ele marca na sua agenda Aquele dia E sai Pra carrega Uma loucura Na noite Ele chega Pega uma bebida Senta numa mesa E as luzes Esclama E começa a ver Uma moça Assim Por longe E começa a cenar Pra ela Pra ela vir Até a sua mesa Ele começa a cenar Pra aquela moça Se aproximar E ela se aproximando Dele Quando olha pra eles Chegar perto Ela grita Fala Meu pastor Ele sem reação Fica parado Na mesa E ela começa a chorar E fala de novo Meu pastor Como Jesus é bom E ele sem muito entender Continua Aquele lado E ela continua Falando É agora Eu sei que ele se importa Comigo Porque só um Deus Tão grande Que se preocupasse Tanto com seus pequenos Traia um pastor De uma igreja Pra cá Só pra me buscar Profeta de Deus É assim Não adianta Se esmorder Não adianta Tentar fugir Foi Deus Que te escolheu Até quando você Quer sair do caminho Deus traça Uma nova história Aquele pastor Contra Aquele comércio Lá É isso mesmo Minha filha Deus se preocupa Com você Aqui não é outro lugar Pega as suas coisas Vamos embora Porque a igreja Te espera E me espera Esse é Deus Querido Quem é que vai Escrever uma história Dessa Se não Nosso Jesus E assim É comigo É com você É uma irmã Problemática Como é que Te conhecem Aqui nessa noite É uma irmã Problemática É uma irmã Que tem Dificuldade De relacionar É uma adolescente Rebelde Como é que Te conhecem Aqui nessa noite Como é que Deus te chama Nessa noite Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Até que Ele está te pensando Como é que Ele te chama Nessa noite Porque tem gente Que está achando Que é o fim Da história Tem gente Que já A cada ano Que foi se passando Aqui nessa locação Ele foi Sentando um banco Lá atrás Tem gente Que está achando Que vai passar Do banco De banco De banco Até sair daqui Mas Deus é aquele Que ele vede o quadro E que ele faz Com que os últimos Sejam os primeiros Você pode Até Ele sentando Nos últimos Bancos Mas Deus Que é o teu Domo Nessa noite Ele vai te trazer Novamente Na noite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A gente está achando Que é o fim Da história Mas não é não Glória a Deus É difícil Para você Ele é aquele Que faz multiplicar O azeite E a farinha Na panela Glória a Deus É a morte Para você Hoje Pois eu quero te falar Que é a insurreição E a vida E a vida eterna Nesta noite Ele tem um apurro Para a minha vida Se você quiser Ele também quer Você está me entendendo Se você quer Ele também te quer Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Porque depois Da repreensão Vem o amparo De Deus Falando Se você quer Deus Ele ainda te quer Glória a Deus Aleluia Mas ele porém Feio Mas bem que ele não está Bem que ele não dança Nessa noite Porque não é de não Entrar com o gresso Sair com o gresso Entrar com o gresso Sair com o gresso E você está vendo bandeira Não É hoje o dia De ser diferente Eu nunca vou esquecer Glória a Deus Estava eu E o São Miguel Cantava e todo mundo Senteia a presença de Deus Restia e todo mundo Senteia a presença de Deus Menos Fui paisagem do Espírito Santo E amo Sem falar em mim Eu pensava Eu achei que nem fui A dúvida entrou Que era quanto tempo E naqueles dias Que ninguém te enxerga Nenhum grande te enxerga Eu sinto lá no fundo Porque já não tinha mais espaço Naquela igreja E estou aqui sentado E todo mundo chorando E falando em línguas E aquele poder E eu Falei Deus Eu não posso Só ser Tudo bem E não te sentir Se há algo errado Em mim Não É hoje Eu quero mudança Na minha vida Mas eu quero uma mudança E eu falei Só um pensamento Variável Eu fiquei Eu estava aqui Eu falei Senhor Eu quero uma mudança Que seja interior Para o interior Por isso Eu vou ficar Vincalado Porque se o Senhor Quiser essa mudança Comigo hoje O Senhor Vai começar a trabalhar O fogo vai receber E de repente Com a gente Para fora Eu vou voltar A falar em línguas E nunca mais Vai se apagar Essa chama Mas faltava Tão pouco Para que o culto Terminado Em São Miguel Antigo No tempo antigo Que o pastor Pediu Para que o grupo Era o estalhante Cantasse E começaram a cantar Toca em mim Senhor Jesus Toca em mim Com teu poder Refrigera Minha alma Para prosseguir E aí O pregador Pediu para que Um abraçasse o outro E eu falei Agora Ele vai me abraçar Irmão Ninguém me abraçou Não adianta Querido Você acha que O magma é conhecido Tem dia Que parece que Deus cega Todo mundo Ninguém te vê Todo mundo Abraçado E eu aqui Eu falei Que problema Eu ainda não Estivo pedindo Para Deus E o dia acabou E nada aconteceu E aí Me bateu Tanta tristeza Que eu comecei a chorar E eu chorava Porque eu falava Eu acho que Deus Não se importa comigo Irmão Olha que o dia Acaba tarde E vocês sabem Como o nosso pastor Ele quer Que morar Mas quem é que pode Com o amor Do nosso Deus De repente O pastor Pega E fala Olha Vamos cantar Esse dia novamente Porque Deus ainda tem algo Para fazer um crente Aqui nessa noite E aí querido Alguém Foi bancado Pelo Espírito Santo Ele abraçou Naquele momento E quando Aquele jovem Começaram a cantar Torre em mim Senhor Jesus Algo De vez aconteceu Era como se o tampão Se fosse arrancado Dos meus lábios E eu comecei a falar Em línguas E era lágrima E era o Espírito Santo De Deus A nos envolver Naquele lugar E eu sabendo Que Deus Não abre mão de você A partir do momento Em que você Quer a mudança Real Na tua vida Aleluia Tá sentado aqui Mas tá pensando Como que vai ser Depois do culto Deixa eu te falar Uma coisa E se Deus te chamar Antes do culto terminar Como é que vai acontecer Foi essa palavra Que deu isso pra Jeremias Jeremias é casa rebelde Milão de lado Pra fora O coração tá longe Mas tem uma coisa Se o povo quiser Eu ainda quero Aleluia Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E olhar E se converter Nos nossos caminhos Então eu O perigo do céu Pernularei os seus pecados E solarei A nossa terra Se você ainda quer E você ainda te quer Mas se arrependa Se arrependa Ele te quer Você quer Ele te quer Querido Pode se arrepender E falar Senhor eu vim Como um carro Sabe o que é lindo Nosso Deus É que Deus não quer Que ninguém Arrumadinho Deus não quer Que você mexe De oponência Deus ele quer Você quebrado Ele falou que ele Viu para os doentes Ele não veio Para quem estava curado Ele falou que ele Viu para os necessitados Ele não veio Para quem era perfeito Mas para quem Eles querem perfeito Mas tenham se conformado Com os pecados Eu errei Mas eu preciso de ti Não me deixes Cadê o crente Que cantava Não Não me deixes Não me deixes Sozinho Nem todo minuto Por favor Que eu Quer ver você Falando isso Não 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 me deixes A minha alma Chora Grita e clora Não me deixes Você está entendendo Como é Você está entendendo O que Deus está falando Com você Se você Malar Não me deixe Ele não vai te deixar No caminho Os discípulos nem perceberam Que era ele No caminho de maus Mas era ele Que estava lá E não tinha deixado Ele não tinha percebido Quem estava com ele Mas ele não tinha deixado Só Você está entendendo O que Deus É o que Deus Aleluia Aleluia São 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 Pô Ele é Molho Bálsamo Aqui Primeira Felice É a mesmo Que faz curar Mas se arrependa E mude Aleluia Não está com Jesus Que assim Querido Glória Deus É na rua É que é a mudança Que não segura a minha mão e me deixe Ele não vai te deixar Se arrependa Põe de pé E eu falarei contigo Não falarei o que você quer ouvir Mas falarei aquilo que vai te trazer mudança Ele não vai falar aquilo que você quer ouvir Mas certamente ele falar Aquilo que vai te preencher Que entrou nessa noite E que vai te trazer pra perto de Deus novamente Há alguém nessa noite aqui que não é evangélico? Me dê um seu abraço pra que eu possa te conhecer Todos aqui são evangélicos Todos aqui Amém? Que bom que eu tenho a palavra pra você Então eu quero convidar vocês Você é crente Que precisa ser crente Você que sabe que Jesus voltar hoje Talvez você Não tenha feito Aquilo que ele te mandou Você profeta Que sabe que recebeu a mensagem Mas tem esse calado Aquele que fala sobre a tua vida Que ele fica sem responsabilidade Então você Você Que pessoa ouviu os Ai Mas que ouviu mesmo Deus falando Se você quer Eu também te quero Você nessa noite Que sabe Que se fosse os outros Não teria te escolhido Mas que Deus te escolheu Glória a Deus 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 Você Que sabe Que eu tô fazendo Que não agrada o Senhor Mas quem fala o Senhor Se o Senhor Quiser E ele quer Eu também te quero Mas eu quero ser diferente Sabe por quê Querido Ser profeta Ser homem De Deus Ser homem De Deus Não é ser convidado Pra toda festa Que vai haver Não é ser convidado Pra todo rolezinho Mas quer saber de algo Toda vez que alguém Passar por alguma dificuldade Vai lembrar do teu telefone Pra fazer o coração Vamos lembrar de você Na hora do aperto Vamos lembrar de você Na hora de pedir um conselho Glória a Deus Se é homem de Deus Se é mulher de Deus Não é ser convidado Pra todas as festas Não é ser Não é ser Previsto por todos Não é agradar a todos Não Mas é agradar Aquele que te chamou Ninguém tá gostando Se a Jesus gosta De você Você comanda o inferno E é por isso que Ele Tanto luta contra você Porque sabe Que se me falarem com vocês Eu vou falar Aqui não Aqui é tempo do Senhor De verdade E onde a verdade A mentira vai Cair por terra Aleluia Onde a verdade As máscaras tem que cair Aleluia Porque a verdade Querido Ela nos liberta E se verdadeiramente For liberta Serei livre Serei livre Mas a palavra Mas a palavra é pra quem quer Deus fala Ele falou com todos Mas aí querido Se você vai se encarar Em você Porque ele falou No profeta Se você falar Eu me responsabilizo Pra tua vida Agora se você não falar Eu vou ter que conseguir Nessa noite Eu falei aqui Que ele mandou Que mudança Eu quero que te mandou Aqui pra frente Mas só aqueles Que não tem vergonha Que esse que já Fava com vergonha Pode ficar nesse lugar Se não ouvir ninguém Eu vou Vou roubar Da mesma maneira Agora Quer ser diferente Hoje Mas é um diferenciado Que amanhã Não vai chegar E vai fazer a mesma coisa Quer ser diferente Aqui na frente Para lá Tem É hoje É hoje E você não vai deixar Pra amanhã É hoje Que o que Deus Tem que fazer Ele faz Ele vai mexendo Na estrutura De dentro pra fora Pode chorar Eu trabalho Não tem vergonha Querido Aleluia Porque assim Começa Um dia Você beber Vai ter força Mas Deus É aquele Que te chama Pra lá Sobre as águas E se ele te chama Ele vai ser responsabilizado Pra sua vida Onde está Onde está Você Olha Deus Está na boa Ele foi na caverna Sai hoje Olha Deus Está na boa Está na boa E quem tem a diferença Vai ver com a diferença Hoje Olha Eu quero levantar Aqui a gente Eu quero te falar Uma coisa Não julgue ninguém Não Nessa noite E se você não pode Ajudar O teu amigo Então vai afundar Aqui nessa noite Não Olha Deus Está na boa Porque Jesus Ele não faz isso Jesus Não afundou Pedro Ele falou Pedro Você não vai afundar Eu tô com você Onde estão Aqueles Que querem Desceber Por cada um Que está aqui na frente Se eu acho De pé Então Eu fui visitar Onde eu Pra ser alguém Será que alguém Pode se habilitar Pra se abraçar Aqui nessa noite Será que alguém Pode abraçar Alguém Que a gente Estou na frente Ou será que Vai ter alguém Ali Pra que vai ficar Sem abraço Como ela Que ele tinha Aleluia Vai colocando Jesus Hoje Agora Eu vou Espírito Santo De Deus Na verdade Que tome os corações Aqui nessa noite Que nos revela a verdade Que nos faz Caminhar Faz Maria Já não me dê Nessa noite Porque é poderoso Eu vou trabalhar Nente em você Seja um novo Seja um novo Seja a honra Seja a glória Posta fecha E o domínio Pelos séculos Dos séculos Nós pensamos Que tu és Poderoso 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 Deus Vem sobre nós Poderoso Deus E avanceia Por ti Deixa ele agir Poderoso Poderoso Seja a honra Seja a glória Seja o novinho Deus certos, dos certos Poderes sempre serão Deus Aqui nesta igreja Poderoso Deus Que confere o olho no pecado Poderoso Deus Que me brilha bem aqui nesta noite Poderoso Deus Que cura, que criou o som de ontem Que a oceania pode Poderoso Deus Que não abre mãos Que nem o filho seu Poderoso Deus Que vai a sair da ovelha Que estava perdida Poderoso Deus Eu não chamaria de levantar Eu não tenho Álvaro que você Meu Deus Eu não tenho Pode, 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 pode Continue 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 se levanta a mão Porque o culto é pra não acabar Continua aqui Não existe nome, irmão Porque a pessoa vai ser direito pra fora Eu vou esperar você adorar Porque Deus conta com você Deus conta com você ainda Até você que a minha vida tomou de você Até você não acreditava mais em você Mas Deus ainda acredita Quem você acha que vai conseguir Mas Deus acha que você vai Quem você acha que vale a pena Mas esse dia vai valer a pena Vem, vem pra mim, Senhor Jesus Vai valer vida Vai valer, querido Vai valer, você vai vencer Você vai passar A tentação vai passar Mas você não vai esquecer Mas você vai vencer Mas você vai vencer Vai valer, querido Vai valer, querido Vai valer, querido O tempo vai passar Mas você vai vencer Mas você vai vencer As pessoas podem até esquecer de você Mas você vai vencer Você vai lembrar Que Jesus falou por ti Mas você vai vencer A mesma coisa que pensei em você Mas Jesus não vai esquecer E vai vencer Música 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 Poderoso Deus, 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 Eu te peço, eu te imploro, Senhor, Que a mudança aconteça para fora, Que desdemônios saiam daqui nesta noite, Eu te peço, Jesus, eu te imploro, Que brigas sejam transformadas de metade, Não vai ser mais um congresso, Não vai ser mais um culto, Mas, Jesus, eu te peço, Pai, Toca em cada alma, em cada mente, em cada coração, Toca e transforma, Deus, Porque eu quero a palavra e o meu coração, Deus me lembrava, Senhor, Mas eu agradeço, Senhor, Creio na vitória, Creio na reforça, Creio que o Senhor é aquele que fala, 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 a semana abençoada, que vitória é o que eu te peço em nome de Jesus eu esqueci que agradeceu Daniel Deus abençoe, foi querido abençoe família, Daniel, Deus abençoe sua esposa, nossa, que acompanha vamos servir a nossa irmã, Daniel a gente já conhece, tem alguns dias já, recebam a bênção que o grande amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as doces e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus todos digam, amém a terminada em nome do Senhor Jesus Deus abençoe